Teu beijo deixou na boca a marca de um sonho vivido, um louco romance de amor. Um cartelo de todo perdido desperta, eu te peço, querida, ao som do meu canto plangente, ao som triste da serenata, que sempre consola quem sente. Bem me lembro, foi na primavera que eu te vi toda cheia de encanto e de cego não pude pensar num amargo pranto. Acreditei no teu amor, mas, oh meu Deus, por que mereço ter este nível de dor? Teu capricho me fez desgraçado. Não sei sorrir, não sei chorar, acreditei no teu amor, mas meu castigo foi demasiado por ter sido sonhador. Mas a glória de ter fracassado sem o lamento fará diminuir meu sofrer. A glória de ter fracassado sem o lamento fará diminuir meu sofrer. A glória de ter fracassado sem o lamento fará diminuir meu sofrer. A glória de ter fracassado sem o lamento fará diminuir meu sofrer.